Just wanna make you feel good Eu assustei com ela Aquela musiquinha de começar muito estranha É, continua Nossa Espero que uma bomba exploda nesse vídeo Tá bom, pessoal Então, continua aqui Droga Você morreu? Não Que merda Pessoal Vou te ensinar a técnica de batalha Teco de alma Roll de pose Que? Pessoal, ele é trouxa mesmo Nossa Nossa Pessoal, uma das técnicas que eu vou ensinar agora É pra quando você estiver com poucas pessoas E tiver vindo um exército grande Fica todo mundo junto, esperando Eu vou pausar o vídeo até chegar que vai demorar um pouquinho Desculpa Que viagem é essa, véi Da onde vem da miséria, porra? Pessoal, já tô chegando, já deu problema na velocidade do rápido do vídeo, não sei se eu coloquei isso, mas tá doendo E tô atacando flecha Ai, que delícia, cara Eu sei Ah não, o vídeo errado, desculpa Não acredito Pessoal, tem que tomar cuidado com essas flechas aqui Agora, ó, distância do botão Charge, charge, charge Pessoal, tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai desistir, não é muito fácil Ih, morreu FADESCEU Como já sabe Não, eu tipo, não a gente fica inconsciente, mas a gente conseguiu derrotar eles Espera, conta básica Aqui, não sei, tá 18, 19, 20, 21, 22 Depois pergunta-se no seu tempão Fiz eu perder a conta, pra se f*** Agora, passei de nível, agora vou colocar em inteligência, tem que ser inteligente, né, João? Muito Tem que ser nível de inteligência Ahn, foi tarde Ahn, foi tarde Ahn, calma Vou colocar isso daqui e Isso, pra diminuir a chance de os carinha morrer Né, João? É ou é? Você é uma trouxa? É ou é? Eu sempre soube disso É ou é? Ai Como é difícil lidar com os trouxas, né, pessoal do vídeo É ou é? Pessoal Coloquem aí no vídeo, hashtag João trouxa É ou é? Oxe, passei no pedestre, gente, tá ficando Hum, seis pessoas Ah, droga, perdi dinheiro Vai, 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 corre atrás Corre atrás do bandido, vai Vai, vacilão, vai Vai Tá bom Vamo lá, vamo lá Aqui é que são poucas pessoas, a gente tá em vantagem Ali aparece, ó, a vantagem É, batalha de vantagem Que é a vantagem das batalhas Então, bora lá Nada lá, eles O que eu achei Mandar um tiro de aviso, né, João? Ah, é verdade, eu não posso ir na frente porque pouca vida Aham, sei Culpa sua Não É Não é? Nasceu? 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 meu deus calma cuidado com o pé daí ele levou uma pedrada carinha morreu daí aí e 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 aí ah é assim que se mata o o o o o o eu vou morrer tá tão feliz você é um palhaço esse que era eu por que que o mundo do lugar de cima de um mundo do lugar do lugar tá falando eu entendi que macaco grande deixa eu pegar seu rabo gay eu sou tão inocente gay não isso que você faz todo dia tem de não nossa não tem uma arma que eu use um hashtag qual que é o sentido de você falar isso num vídeo sobre um jogo totalmente diferente hummm não sei hashtag joão idiota quando pagar 140 reais eu vou ter esse capacete lindo pessoas do vídeo eu sei que sou lindo né com certeza eu sou muito melhor o que você tem de melhor que elas eu sou bonita eu não tenho estria meu peito é duro eu não tenho uma cirurgia plástica eu não tenho nada com toda natural eu sou bonita pra caramba tem que concordar com você você tão linda mais tão linda mais tão linda mais tão linda que eu tava na rua e lembrei de você hummm porque você viu uma bosta no chão era você eu sempre soube não eu não sou tão idiota e então nosso mega que é 15 oh meu Deus acho que ninguém tá entendendo sobre o que você tá falando eu tô falando sobre o máximo aqui óh 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 e aí Block ra Geez na acionei o roman a polícia militar para socorrer esse rapaz que está aí tá aí outline tá aí tá aí meu Deus do céu suas equipes acompanhando aqui com exclusividade o cara terminou de matar meu Deus do céu berg meu Deus do céu o cara terminou de matar o outro na nossa frente Meu Deus Meu Deus do céu Fica aqui, bag, fica aqui, bag, fica aqui Professor Pois não Será que vai nascer Amanhã? Quê? Ela que ouviu Puta Para com essa porra aí Meu irmão Porra, eu não sou nem um babaca não Segura, segura, segura Droga Isso Deixa eles fugirem Corre, berg Você é um berg? O que é um berg? Berg é um urso, né? O que? Berg é uma espécie de urso? Polar? O que? Não entendi o que você está falando Você está bem? É Se considerar bem, queridão, sua cara Eu estou bem Ai O que? Pode repetir? Não entendi Nada Pessoal, se eu não entender o que aconteceu ali É porque eu estou com pouca vida Então não dava para atacar eles O povo da terra me manda sua energia, seus pobres É difícil, né? Cuidado de idiotas Eu acredito Oh meu Deus Calma, pessoal Eu vou passar a noite aqui Para recuperar a vida Enquanto não fala comigo Pessoal, eu voltei aqui Eu vou trazer os bandidos Eu vou trazer aquele que é mais seguro É Eu estou com tese Que eu esperei três Não Foi tipo Não deu nem um minuto Tá É, acho que a gente está em vantagem Por algum motivo Vai, todo mundo me explica Pronto, agora vai Todo mundo Pessoal do vídeo Eu vou focar tudo em um cavalo E Espada que passa na cara Dos inimigas Ah, pai, eu só achei o ouro Não Não consigo Ó Ó, ó Ó que atroxão Eu estava te chamando, João Meu Deus, tem um exército Vindo assim Tipo, quanto mais um bandido Sem armadura Sem nada Ai, pessoal Uma coisa ali Vocês leram ali O horse charge É tipo Quando eu baco tudo com tudo No cavalo E não é o charge Do pokémon Eu não sou um pokémon Pra dar charge Nossa Duas pedras Vai Vai, vai Vai, não pode deixar O inimigo Aí, não deu tempo Não, não deu tempo Tipo, dos caras Do reino lá Me ajudar a matar eles Ah, errou Muito trouxa O que? Ah, drogada Você percebeu isso agora Oi? Mas com uma saléla Ah, ela 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 Pessoal 8 7 7 porque eu não sou incompetente 9 Você é incompetente Ah Como o João consegue ser engraçado, né? Meu Deus, muito engraçado Tentando ganhar do líder da ordem Por que as pessoas nascem com demência? Sua bunda Ai, dementes Jam Nossa, de novo, João Eu vou com tudo nesses caras Eu vou descer a montanha com meu cavalo Eu tô dando uma espatada Errou E protegiu com escudo Errou Ai, doeu Era pra doer Não acredito que eu achei ele Eu não acredito Meu Deus É você De Maya Não Como eu dei uma vida Ah, então Morre Não Achei de novo É você, Tim Maya Cara, deixa eu falar Pessoal, desculpa que tá me arriscando demais É que no outro save que eu tinha aqui Tipo, era bem... Era bem foda Eu praticamente tomava um de dano dos carinhas Então eu tô acostumado a ir na frente mesmo Nem me importar com o dano que eles dão Então... Aqui eu já tomo muito dano, então, né? Né, João? Opa, fiz cocô... Quer dizer, entre aspas Você sim faz cocô, eu não esquece disso Sou sincero, gente Eu quis dizer idiota, né? Não, eu só não acredito O quê? Mas eu só ouvi o episódio da Pardo do Mal na casa do João Sério? Sério Vamos assistir Pessoal, é demência do João, tá? Não se preocupem Sorvete com coxinha Eu vou morrer Morri Aleluia Não vai ter mais gente pra encher meu saco Gravando a machina Vai, vai, vai Protege, protege, protege Não Consegui 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 Por causa do meu cabelo morreu Por causa do meu cabelo morreu Deve ter morrido Esse é meu cabelo Ai, ó Vai, eu tenho que finalizar O cara lá fugindo Ai, que droga Percego Eh, não Uh, né Ah, eu mato Ah, bravo Um cara se p*** Mortre Nossa, esse cara fica difícil Tinha três caras em volta dele e ele não tava morrendo E aí, pessoal, eu vou Aproveitar o vídeo E terminar por aqui Né, João? Já fala tchau Tchau Deixa eu só matar aquele carinha Acho que acertei um amigo meu O bandidinho que eu pertenço Então é isso, pessoal Vou terminar o vídeo por aqui E adeus E tchau